Olha, no inverno os estoques de sangue costumam cair bastante porque o frio espanta os doadores. No dia mundial da doação de sangue, os hemocentros de todo o país fazem um apelo para o exercício da solidariedade. Em um dia de baixas temperaturas como hoje, teve gente que enfrentou o frio e veio doar. Eu sempre dou, é a terceira vez já que eu dou, desde os 18 anos. Todo ano estamos aqui doando sangue. Não importa o frio então? Não, vale a pena. Atitude muitas vezes de retribuição. Cirurgia de apendicite, daí eu fiquei com infecção muito grave e precisei tomar acho que duas bolsas de sangue. Aí estou aqui e espero vir mais vezes para poder doar e ajudar outras pessoas também, como me ajudaram. Retribuição que também salvou Maria, que doou dos 18 aos 50 anos. Agora eu tive uma hemorragia intestinal e perdi todo o sangue do corpo mesmo. Então eu fui, me doaram umas 10 bolsas de sangue. Gesto que faz toda a diferença na estação mais fria do ano. Época carente de doações de sangue. Situação grave em um país que coleta por ano cerca de 3 milhões e meio de bolsas de sangue. Parece muito, mas não é. Alguns anos já nós temos notado pelos números estatísticos que a tendência no inverno é diminuir o número de doação. Não só aqui em Taubaté, nossa região, no Brasil como um todo. Para doar é necessário ter de 18 a 69 anos, pesar igual ou mais que 50 quilos e estar bem alimentado. Além de dormir bem na noite anterior à doação. No Brasil, apenas 2% da população é doadora de sangue. No inverno, esse número fica ainda mais reduzido. Por isso, campanhas são tão importantes. E especialmente nessa época, para lembrar que o gesto feito uma vez pode salvar várias vidas. O Ministério da Saúde já prepara uma campanha pontual, que é o Junho Vermelho, onde todos os serviços de hemocentros, hemonúcleos, reforçam as campanhas para que o número não caia tanto, né? E que pelo menos a gente atinja a meta ideal. Quem ajuda e salva vidas reconhece quanta diferença um simples gesto pode fazer. Aquelas bolsas de sangue que eu tomei, que Deus multiplique cada vez o sangue na vida deles. Mas um sangue puro, um sangue que vem do coração de Cristo.